A gente começa com teatro em nossa região a partir das 8 da noite deste sábado a Companhia do Tijolo apresentar ao público do Sesc de Birigui o espetáculo Concerto de Espinho e Fulô. A peça conta a história de uma rádio que anuncia que uma companhia de teatro de São Paulo chega para entrevistar o poeta Patativa do Açaré, o que seria uma entrevista costumeira se transforma num diálogo entre o popular e o erudito, o urbano e o rural e culmina com a denúncia de um dos primeiros ataques aéreos contra civis dentro do território brasileiro. A entrada é franca. Já às 10h30 da manhã deste domingo também vai ter teatro, só que no Sesc de Catanduva. No espetáculo em Concertina, o palhaço Ritalino vai fazer um concerto. Como as coisas não saem como o esperado, Ritalino começa uma saga para vencer os obstáculos que surgem. Confusão é o que não vai faltar. A entrada é de graça. Preste atenção no que vai ouvir, como chama se calcão. Mas também não tem obrigação... Às três da tarde deste domingo, a companhia Os Palhaços de Rua apresentam ao público do Sesc Termas de Prudente a peça Vikings e o Reino Saqueado. A narrativa mostra a vida dos palhaços Batata Doce e Turino. Eles estão imersos na cultura nórdica e se apresentam como atrapalhados guerreiros vikings voltando ao reino após terem realizado grandes viagens e desastrosas batalhas pelo mundo. Você já sabe, né? A diversão está garantida. A apresentação será na área de convivência e ninguém vai pagar para entrar. Vai! Eles se pareciam com os humanos, só que tinham asas e podiam voar. E por fim, o Sesc de Birigui recebe a partir das cinco da tarde de amanhã o espetáculo O Menino e a Cerejeira, que retrata a história de sobrevivência de uma árvore cerejeira a partir de um enredo onde amizade, carinho e coragem unem o garoto Tahiti e sua dura realidade após a devastação provocada pela guerra. A entrada é de graça.